É, mas acho que, não sei, você está fazendo também na Twitch, ele só funciona na Twitch, não sei se tem para o YouTube algum parecido desse, deve ter Não sei se tem para o YouTube, não sei se tem para o YouTube Não sei se tem para o YouTube, não sei se tem para o YouTube Ok Round 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?